Bem-vindo, bem-vinda! Eu estava ansioso aqui para a sua chegada neste Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, ainda mais hoje, né? Que eu trago alguém que já fez inúmeras novelas, inúmeras minisséries, filmes, espetáculos de teatro, tem dois reality shows, mas com exclusividade para você, a pessoa que ele é. Então, é nessa vibe que a gente vai hoje com o meu amigo Matheus Roberto Carriere, o Matheus Carriere, como você conhece. Bem-vindo, Matheus! Fala, Lampardini, que prazer falar com você, com todo o teu público, e falar um pouco sobre mim, né? Sobre a carreira a gente fala toda hora, né? E acho muito legal a ideia de a gente bater esse papo, para mim é uma honra, e estou muito feliz aqui de participar, de verdade. Muito legal! A gente aqui sempre procura fazer isso, né? A gente sabe que você é um cara extremamente consagrado em todos os trabalhos que você fez, e assim como a gente traz outras personalidades também, a gente procura mostrar para o público quem é a pessoa que fez de si o sucesso que ela é, né? Então, eu começo te perguntando uma coisa aqui que é clichê do programa. A hora do recreio de Matheus Carriere, o que você faz fora de cena para curtir, para se distrair, para se divertir, Matheus? Tá, eu tenho alguns momentos, assim, que são meus, assim. Um é bem lugar comum de falar, que é estar com a família, né? Eu sou um cara que, desde pequeno, primeiro com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, família italiana, meus primos, meus tios, eu sempre fui de família grande, assim, a gente sempre se reunia muito, né? E, depois, esse costume veio para a minha família, para mim, para os meus filhos. Então, agora, os momentos que a gente tem livre, a gente procura estar juntos, né? Fazendo alguma coisa para a família toda. Viajando, assistindo um filme, indo no cinema. Agora, o cinema voltou, assim, né? Então, a gente está podendo ir no cinema de novo, assistindo teatro. A gente gosta muito de ir em museu, em lugares inusitados. Isso tudo em família, programas em família. Hotel, fazenda, praia, essas coisas que todo mundo gosta de fazer e eu gosto de fazer em família. Eu, Matheus, particularmente, assim, aí só eu, o indivíduo, eu tenho alguns hobbies. Um é a motocicleta. Então, eu gosto muito de andar de moto, de mexer nas minhas motos, de me reunir com gente que mexe em moto. Enfim, esse universo me encanta muito. Uma das minhas frustrações é, sei lá, não ter uma oficina, não trabalhar exatamente com isso, porque é uma paixão. E, fora isso, o futebol, não jogar mais, porque meu joelho não aguenta, mas assistir, sou apaixonado pelo Palmeiras, então, assistir jogos, assistir treinamentos, são as coisas que me fazem esquecer, assim, de todos os problemas, assim, que são os meus hobbies. Muito legal, muito legal. Eu vou perguntar pra vocês, se o Silvio Santos estivesse aqui, ele olharia pra você agora e falaria assim, ô, Matheus, conta para o público do Hora do Recreio com o Oscar Partini, quem te deu a primeira chance na TV, que você tinha sete anos de idade. Então, conta pro pessoal, então conta, eu tenho certeza que ele perguntaria, também quero saber. É, legal. Na verdade, foi um pouco antes disso, porque, lógico, com sete anos eu fiz a primeira novela na extinta TV Tupi. E eu sempre falo extinta TV Tupi porque a galera mais nova nem sabe que existiu uma TV que chamava TV Tupi. É verdade. Então, é já pra galera perceber que foi uma TV que existiu e que não existe mais. Foi a primeira novela, mas a minha mãe me levava pra fazer comercial, propaganda, publicidade, fotos, desde bebê. Eu tenho fotos aqui, e na época a gente só registrava em fotos mesmo, que minha mãe guardava com muito carinho enquanto era viva, fotos de eu fazendo anúncio de papinha, de produto pra bebê, sabe, igiapele, nestom, né, coisas assim. Então, desde de bebê, a minha mãe me levava, né. E aí foi, quando criança, comecei a fazer teatro infantil. E aos sete anos, que é quando eu conto o tempo de carreira, porque foi o primeiro registro em carteira de trabalho, eu fiz a minha primeira novela chamada Um Dia, o Amor, na TV Tupi, com a direção do Carlos Zara e do Henrique Martins. Os dois saudosos, falecidos já. Nossa, fera, tá louco. Então, eu computo mais ou menos a eles dois, que foram os diretores da minha primeira novela, né. Entendi. E pra mim era uma brincadeira, mas eu já conseguia admirar alguns monstros sagrados da dramaturgia brasileira, né. Então, eu trabalhar com Rodolfo Maier, com o próprio Carlos Zara, com a Maria Estela, com Glaucio Graeb, com Denise Delvecchio, nessa época, foi uma escola, né. E aí fiz algumas novelas na Tupi antes da Tupi fechar. Então, a minha grande escola, apesar de que eu não encarava como escola, pra mim era uma grande brincadeira, mas os meus primeiros aprendizados, assim, na TV, as primeiras chances foram na TV Tupi com essas pessoas. Entendi. Mas eu te perguntei, eu fiz essa brincadeira do Silvio, que você com sete anos, se não me engano, já era jurado do Boa Noite Cinderela, não era? Ah, isso. Então, paralelo com isso, tinha o Boa Noite Cinderela. E foi um quadro do programa Silvio Santos, que fez muito sucesso na época, né, pra registrar, assim, como era o quadro. Tinha uma, eles tinham três meninas, né, criancinhas, carentes, que iam em quente serviço sapatinho, ia ganhar todos os prêmios naquela noite. E tinha um mini júri, que sempre ia um artista lá, e a gente fazia perguntas pra esses artistas. E era um quadro, assim, que fazia muito sucesso no programa Silvio Santos. Então, tem gente que lembra de mim, dessa época, assim, do Boa Noite Cinderela. E, realmente, foi quando eu fiquei mais conhecido, assim, foi uma coisa que eu guardo com muito carinho. Eu tenho alguns poucos vídeos e tenho algumas fotos dessa época, que isso tudo minha mãe guardou com muito carinho. Ah, tá bom, você ainda tá com um cara de sete anos, rapaz, vai, fica tranquilo aí. E um ator ou uma atriz, assim, com esse tempo todo de carreira que você tem, mas que você não tinha tido a chance ainda de contrassenar, e que você ainda sonha em contrassenar com esse ator ou essa atriz, tem alguém? Fagundes. Antônio Fagundes. É, eu conheço o Fagundes, fui ver várias peças dele, já fizemos novelas concomitantes, né, tipo, eu fazia novela das seis, ele fazia novela das nove, das oito, na época, e na época não tinha o Projac, era tudo no mesmo corredor, então a gente se cruzava, tomava um café, conversava, mas eu nunca tive o prazer de trabalhar com o Fagundes, nem no teatro. Então, era uma das pessoas que eu gostaria de trabalhar. Muito legal. Agora, pergunta de internauta, tá, porque aqui a gente faz uma rodada meio digital também. Ricardo Belo é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele tá perguntando se... Você não tem vontade de escrever um livro ou fazer um espetáculo de teatro contando a sua história? Então, já teve uma pessoa que me procurou para escrever a minha biografia, eu não sei, eu escrever também, a gente tem muita história, né, você também trabalha com isso, você sabe que a gente tem muita história de bastidor, assim, mas eu não sei se é humildade demais, eu não sei se isso seria interessante para alguém ler, não acho que, por enquanto, pode ser que daqui a uns anos eu tenha essa vontade mais amadurecida, assim, e tanto como escrever um livro, como fazer uma peça autobiográfica, assim, contando. Alguns atores fizeram isso, né, tipo um stand-up, né, contando as passagens engraçadas da carreira, isso é legal, é gostoso, mas eu ainda não tive essa motivação, já me falaram, mas ainda, sei lá, acho que eu preciso de alguns anos a mais, assim, para amadurecer essa ideia. Tá, ó, outra internauta para você, a Ana Cláudia agora, tá, ela não colocou a cidade nem o estado dela, falou que ela é muito sua fã, acompanha muito o seu trabalho, e ela está perguntando, pô, Chiquititas, velho, como é que foi a sua seleção para entrar em Chiquititas? Olha, é uma coisa muito louca, assim, né, foi a primeira vez que eu fui escolhido dessa maneira, assim, Chiquititas, eu vou contar a história. E aí vou dar nome aos dois, porque aí vão os agradecimentos, né, a Margot Caruso, que é uma grande amiga minha hoje, ela era empresária da Flávia Monteiro, que fazia a novela. E a novela começou, e logo depois de dois, eu acho que três meses de novela, o meu personagem entraria. E aí a Margot uma noite me liga, eu estava em São Paulo, na minha casa, já de pijama, assim, preparando para dormir, e a Margot me liga e fala, Matheus, eu estou jantando aqui em tal lugar, eu não lembro qual era o restaurante, acho que era o Quatrino, eu estou jantando aqui no Quatrino com o Eduardo Fouque, que é um bambambam lá da Telefé, da Argentina, a TV que a gente gravava, e ele quer te conhecer, eu falei de você, eles precisam de um personagem assim, assado e tal, ele quer te conhecer, você pode vir para cá agora? Aí, né, aquelas coisas que, aquelas oportunidades que batem uma vez só na vida, né? Eu falei, lógico, né, tomei um banho voando, botei uma roupa e fui lá para o restaurante, para o Quatrino. Estava lá, a Margot, com o Eduardo Fouque, que até é torcedor fanático do River Plate, depois fui para a Argentina até assistir Palmeiras e River junto com ele, e aí a gente conversou, parece que ele gostou de mim, uma semana depois me chamaram, né, para ir fazer o personagem Miguel da novela Chiquititas. Então, a minha entrada nas Chiquititas não foi via SBT, foi via Telefé, né, por influência da Margot Caruso, que era, na época, a empresária da Flavinha Monteiro. Foi essa a história e eu fiquei muito, e eu até hoje sou muito agradecido à Margot por ter lembrado de mim, depois ela virou minha empresária também, né, mas foi ela a responsável por me indicar diretamente para a direção da Telefé, e aí eu fui para a Argentina 20 dias depois e morei lá dois anos. Muito legal, muito legal ter tocado nesse assunto. Foi feliz, a Cláudia, nessa pergunta, com certeza é uma curiosidade para todo mundo aí. Agora, Matheus, curiosidade minha agora. se você fizesse da sua vida um espetáculo de teatro, que nome que esse espetáculo teria? Sei lá, eu... Montanha-Russa, Roda Gigante, alguma coisa assim. Isso eu acostumei bem cedo, assim, por quê? Porque a minha vida nunca foi muito estável, né, e eu acho que a vida de ator nenhum é assim, né? Mas assim, e eu acostumei muito cedo com os altos e baixos, né, e isso para mim foi uma escola, uma das maiores escolas que a carreira me deu, assim, é acostumar com os momentos de baixa, né, tendo a esperança que a gente vai ter um momento de alta na sequência, mas não se deslumbrar com os momentos de alta. Verdade. Porque a gente sabe que isso é passageiro também, e daqui a pouco a roda gira, e as coisas modificam, né, é aquele clichê de falar que não há, como é que é, não há felicidade que sempre dura, nem tristeza que nunca cabe, ou ao contrário, enfim, mas é mais ou... a vida da gente é mais ou menos por aí. E, particularmente, a carreira de ator te impõe muito isso, né, momentos de muito sucesso, de muito trabalho, muito dinheiro, com alguns momentos de ostracismo. E a gente tem que se manter equilibrado, né, eu aprendi, até com relação a dinheiro, né, quando eu ganhei mais dinheiro do que eu precisava, eu aprendi a guardar, porque eu sabia que em alguns momentos eu ia ganhar menos dinheiro do que eu precisava. e, graças a Deus, eu construí e mantenho a minha família, e tudo que eu tenho hoje, né, tudo que eu posso proporcionar para a minha família é com o dinheiro ganho honestamente, com a minha carreira de ator. E, às vezes, eu vejo, com certo pesar, alguns grandes atores brasileiros, grandes, grandes nomes do passado que não souberam fazer isso. e aí chegam num determinado momento da vida que ficam dependendo dos outros, né, que precisam, por exemplo, morar num retiro dos artistas, ou precisam de ajuda de colegas, ou não se preocuparam com a sua aposentadoria. Isso me deixa muito triste. E eu sempre tive essa preocupação, né, de guardar, de tentar não ficar deslumbrado, nem com altos salários e nem com muito sucesso e muito assédio. Então, se for para colocar um nome, assim, pode colocar aí, Montanha Russa. Tá bom. Agora eu vou fazer duas perguntas clássicas do programa aqui. Primeira, se tudo isso não tivesse acontecido na tua vida, Matheus Carreira e tivesse tentado, vamos dizer, mas não rolou ator. O que é que você imagina que você poderia ser? Bom, eu tenho uma segunda carreira que é... que às vezes de plano B virou plano A em algumas vezes, né, eu sempre gostei muito de esporte, né, e por causa disso resolvi fazer a faculdade de educação física, me formei e sempre encarei com muita seriedade, apesar do preconceito que ainda se tem com essa carreira, hoje em dia menos, mas quando eu fiz a faculdade de educação física, o pessoal da família às vezes torceu um pouco o nariz, um tio ou outro falou, pô, por que você não faz direito, por que você não faz administração, por que você não faz... E aí eu quis fazer educação física, porque eu acreditava que o esporte e que o cuidado com a saúde eram muito importantes já, e hoje em dia, principalmente nessa pandemia, a gente viu, né, como que praticar atividade física pode fazer bem para a sua cabeça e para o seu físico, né. Então, eu sou formado em educação física, se nada, se a carreira de ator não tivesse vingado, eu acho que eu teria... teria ficado como professor mesmo, como... e teria me dedicado, talvez, um pouco mais a essa carreira, né, talvez com um pouco mais de arrojo, para ter o meu negócio, né, para ter a minha academia, talvez, ou o meu clube, ou a minha empresa, mas eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito lá de ser o ponta de lança, de estar lá junto com os alunos, eu dou aula até hoje num lugar muito legal chamado Ride State, dou aula de Bike Indoor, é um lugar especializado em Bike Indoor, é uma aula que nos últimos quase 15 anos eu me especializei muito nesse tipo de aula, e eu acho que eu estaria nessa, se nada como ator tivesse vingado. Muito legal. Agora, ao contrário, o que você jamais seria, Matheus? Olha, eu não me vejo trabalhando num escritório, nessa parte corporativa, das nove às seis, dentro de um lugar fechado, com algum trabalho muito burocrático, essa parte trabalhar com finanças, eu vejo, assim, bom, minha família inteira trabalhou nessa área, né, e hoje em dia a minha futura esposa, a Day, trabalha nessa área, né, e eu vejo como ela é difícil, a cobrança em cima das pessoas que trabalham nessa área, e não sei se eu me adaptaria a essa rotina de estar num escritório, de ter essa cobrança por números, por metas, né, então, acho que eu não me adaptaria nesse mercado. Então, agora eu digo uma coisa para você, você como ator, né, como você mesmo falou, é uma gangorra realmente, né, é uma montanha-russa, sobe, desce, às vezes quebra lá embaixo, às vezes está lá em cima no alto, mas quebra lá em cima também, né, mas, enfim, com certeza você teve momentos muito gratificantes na sua carreira toda. Que momentos, se você pudesse reviver, você traria de volta, Matheus? Ah, tem alguns. Olha, noites de estreia de peça, eu guardo com muito carinho, vou te dar um exemplo, a noite, a temporada inteira do musical Hair, foi uma das maiores emoções que eu tive, porque eu já gostava do Hair, já era apaixonado pelo musical, tinha visto o filme, gostava das músicas, e quando o Jorge Fernando me convidou para fazer os testes lá para o Hair, eu falava, meu Deus, olha que abençoado, né, e eu fiz o teste, passei, isso foi lá por 91, 92, acho que por aí, na década de 90, e a gente ensaiou muito tempo, né, e a gente se envolveu muito, a gente ensaiou quase quatro meses, e a gente se envolveu naquela onda hippie do Hair, a gente formou-se uma família mesmo, e a gente, eu acho que foi uma das poucas vezes que o personagem mexeu muito comigo, assim, né, eu sempre distanciei muito o personagem, né, da minha vida, essas coisas, sempre, não acreditava que a gente tinha que, que o personagem a gente tinha que levar para casa, né, mas, particularmente, no Hair, foi um, até pelo tempo de ensaio, e tudo que envolvia a qualidade das pessoas que faziam o trabalho, o coreógrafo, o maestro, o Jorge Fernando, né, os outros atores, o elenco, o Altair Lima e a sua família toda com a sua produção, eu acho que foi, foi um momento emocionante, o dia da estreia, a noite da estreia, o lugar que eles, eles pegaram uma fábrica, um galpão abandonado, na Barra Funda, montaram um palco gigantesco, montaram a plateia, tipo estádio de futebol, uma coisa até meio rústica, mas que tinha tudo a ver com o Hair, então, eu lembro da noite de estreia, as pessoas entrando embaixo da arquibancada, e a gente já lá de personagem, entregando flores, abraçando, beijando, todo mundo que entrava para assistir a peça, e aí depois o espetáculo começava já com a música Aquários, era emocionante, eu gostaria muito de, é uma das coisas que eu gostaria muito de reviver, porque foi uma das maiores emoções da minha vida, e a temporada toda foi nessa pegada, noites emocionantes, fazendo o musical Hair. Hair foi um clássico, o Hair é uma obra eterna, agora falando de vida e profissão ainda, Matheus, você acha que nós, nós somos obras do destino, ou nós fazemos do destino uma obra nossa? O que você pensa? Olha, isso é uma discussão filosófica para horas, né? É complexo. Eu acho que a gente, acho que tem as duas coisas, tem um pouco das duas coisas, eu acho que, e cada vez mais, eu acho que para me manter equilibrado, eu procuro pensar muito nisso, ontem mesmo, que engraçado você me perguntar isso, porque ontem mesmo eu fiz um post falando que se você tem um problema, mas que você não tem condição de resolver, então você não tem mais esse problema, você tem que aceitar e seguir em frente. Então, é assim, é mais ou menos isso, tem coisas que fogem do nosso controle, e se fogem do nosso controle, se não está na nossa mão resolver ou controlar, é mais fácil você relaxar, se entregar e aceitar. Tanto se for uma coisa boa ou se for uma coisa ruim. E aí, a partir daí, viver com aquela situação. E outras coisas, você tem que se posicionar, funcionar e atuar e reivindicar e tentar fazer o seu melhor. Mas, às vezes, porque isso tudo, na minha juventude, alguns anos atrás, eu tinha necessidade de ter o controle de tudo. Mas aí você descobre que não está tudo na nossa mão. Muitas coisas fogem do nosso controle. tudo, né? Então, a gente precisa também saber aceitar essas coisas. E, a partir do momento que você aceita essas coisas, você começa a viver um pouco melhor, eu acho, um pouco mais relaxado, um pouco menos ansioso, e lidar com frustrações e sucessos de um jeito mais equilibrado. Então, acho que é por aí. Entendi. Agora, outra pergunta de internauta para você, o Joaquim Luiz de Jesus, ele é do Rio de Janeiro, o Cidade do Rio, o Estado do Rio. Ele está perguntando se você se espelhou em alguém no começo da sua carreira. Você começou pequeno, você falou que tinha de seis para sete anos. Você se inspirou em alguém? Ah, eu admirava muito aquelas pessoas que eu convivi logo no começo da minha carreira, as primeiras novelas na TV Tupi. Então, eu lembro que tinha um casal para mim, que era o casal como Tarcísio e Glória eram da Globo, Regina Duarte e Cláudio Marzo. Na Tupi, o grande casal era o Carlos Zara e a Eva Vilma. Então, foram duas pessoas que eu adorava. Eu olhava para eles, eu contracenava com eles, o Zara me dirigia. Eu ficava, nossa, eu quero ser que nem eles. E tive a honra depois de trabalhar com a Vivinha na Globo também, ela fazendo a minha mãe. na Tupi, ela foi a... Eu fazia uma criança, na novela Direito de Nascer, eu fazia uma das crianças do orfanato e ela era a Sora Orelena, que cuidava dessas crianças. Então, eu tive a honra. Então, se for para colocar duas pessoas, o casal Zara e Vivinha, Carlos Zara e Eva Vilma, eram pessoas que eu me espelhava muito assim, quando eu era criança e sempre lembrava deles, durante a minha carreira toda, lembrava deles. Muito legal. Outro internauta, agora a Erika Castro, ela é de São Paulo, ela falou que te viu pela primeira vez assim no palco, no espetáculo Coisa Boa para Você. E ela está perguntando assim, o que mais você amou e o que menos você gostou na sua experiência na Fazenda? Na Fazenda? Bom, primeiro, essa referência do Coisa Boa para Você é maravilhosa, porque era um espetáculo, na época eu fazia a Escolinha da Band, que o Sidney Magal era o professor, eu fazia o personagem Raul Pitbull, e aí alguns atores da Escolinha, a gente resolveu fazer o Coisa Boa para Você, que era um grande besterol, mas era engraçadíssimo, a gente fez lá no Teatro Rúdus Cobar e foi uma comédia muito legal, foi muito legal ter feito. Na Fazenda, é muito louco, o que eu mais gostei da Fazenda foi lidar com os animais, algumas coisas que eu nunca tive oportunidade de fazer mesmo, cuidar da ordenha de uma vaca, por exemplo, e eu fiz lá a vaca quase três semanas, mas fazer tudo, sabe? limpar o curral, alimentar a vaca, botar o cabresto, prender, amarrar a perna, separar o bezerro que está mamando, e o bezerro lá virou um touro, porque ele começou a crescer, era difícil tirar ele das tetas da vaca quando ele estava mamando, depois pegar o leite, fazer o trabalho todo, não é você vai num hotel fazenda, vem aqui tirar a lei da vaca, você dá duas apertadinhas na teta da vaca e achou que fez o trabalho, não, é fazer tudo, carregar cinco sacos de bosta, sabe? Você tem que limpar lá o pasto, fazer a coisa toda, então o que eu mais gostei foi isso, lidar com os animais, com as vacas, as ovelhas, as minicabras, as galinhas, as aves, que eu nunca tinha tido muito contato, então foram experiências muito legais. E o pior, eu nem computo a convivência, eu computo não saber o que está acontecendo aqui fora, principalmente para mim, talvez os meninos mais jovens, solteiros, sem muita responsabilidade aqui fora, talvez para eles seja mais fácil, eu ficava muito preocupado aqui fora com os meus filhos, com a minha família, ainda mais no momento de pandemia, realmente é complicado ficar isolado assim. O pior para mim era não saber, não ter ideia do que estava acontecendo aqui fora, principalmente para a minha família, para os meus filhos. Eu já volto com o Matheus Carriere, é que agora é um momento reservado para a gente bater um papo sobre a sua qualidade de vida. E vida sem saúde, sem lazer, é vida sem prazer, concorda comigo? Por isso, a Sanfras Turismo é a sua melhor companhia para viagens em todos os destinos, em nacionais, internacionais, porque a Sanfras Turismo preserva a sua saúde, o seu prazer de viajar, as melhores opções, os melhores preços e muito respeito a você, tudo está na Sanfras Turismo. Anotou aí? Arroba Sanfras Turismo. Pensou custo-benefício, pensou Sanfras Turismo. E por que não ver a sua empresa, o seu produto, a sua marca, o seu serviço, também aqui no Hora do Recreio? Pardilho, mas como é que eu faço? Você pega esse WhatsApp que está aqui embaixo e faz o contato com a nossa produção 11-998-305-005. Você vai ver que você chega muito mais longe do que pensa por um preço muito inferior do que imagina. Tá legal? Agora, uma curiosidade minha. Você já esteve na Casa dos Artistas e esteve também na Fazenda. Eu pergunto para você, cada vez que você saiu de um desses ambientes, eles te devolveram para esse mundo aqui fora diferente ou lá dentro é que você, talvez você sentisse uma pessoa diferente e quando você saia aqui para fora você voltava ao normal? Na Casa dos Artistas, os ensinamentos que eu levei da Casa dos Artistas eu só consegui realizar eles na minha cabeça muitos anos depois. Então, na Casa dos Artistas eu não tive essa percepção do que era aquilo mesmo, então eu queria só que acabasse porque achava muito chato ficar lá dentro. então não posso dizer que eu saí de lá diferente. É claro que anos depois alguns ensinamentos do que aconteceu lá eu acabei realizando na minha cabeça assim. Na Fazenda já foi diferente, eu já fui preparado para administrar as minhas emoções de um jeito melhor. Então foi meio que um teste de autocontrole eu sabia que eu não podia me descontrolar lá de maneira nenhuma, principalmente quando eu entrei eu tinha uma intuição que eu seria uma das pessoas mais velhas e no primeiro dia eu tive essa certeza que eu era mais velho e não só isso eu era o muito mais velho. Então, mais um motivo para eu me testar e saber que eu tinha que ter um autocontrole muito grande lá que eu não podia ter nenhum momento de nervoso extremo não podia dar um piti não podia chutar o pau da barraca porque sabia o quanto aquilo podia me afetar depois o quanto podia ser imperdoável para mim alguma atitude negativa então lá foi um exercício e eu fiquei feliz com o resultado fiquei orgulhoso de mim mesmo claro que não fui perfeito ninguém é durante 4 meses 24 horas por dia mas diante de uma situação de tanto estresse eu acho que eu consegui perceber que a gente pode sim ter esse autocontrole na vida no trânsito dentro de casa no seu trabalho eu percebi que a gente a gente consegue e eu consigo e eu acho que eu saí de lá uma pessoa um pouco mais equilibrada emocionalmente assim sabendo os gatilhos que eu tenho que tomar cuidado os gatilhos que me tiram do sério e aqueles gatilhos que me levam para o equilíbrio então a fazenda serviu muito para isso olha você falou agora em autocontrole você falou agora em equilíbrio isso me suscita você ser um cara bem introspectivo hoje que olha para as situações e pondera que absorve um cara mais analítico do que imediatista impossível é assim mesmo Matheus? exatamente assim eu ouço muito mais do que eu falo agora eu estou falando com você porque você está me fazendo perguntas e eu sou eu sou falante eu sou verborrágico assim eu gosto eu gosto de falar gosto de conversar porém em algumas situações e às vezes a minha noiva me fala nossa mas você você fica muito quieto eu aprendi o prazer de ouvir também né então se fosse numa outra situação eu ia ter o prazer de ouvir as suas histórias também né mas eu acho que no teu programa agora a hora do recreio as pessoas querem saber do convidado né mas eu adoraria saber também ia ficar horas ouvindo as tuas histórias então eu acho que hoje em dia eu adquiri o prazer de ouvir e analisar porque às vezes eu sinto muito em outras pessoas que as pessoas só querem falar a rede social hoje te impõe muito isso é verdade e não tem como correr não dá pra você estar fora dessa coisa toda né então mas hoje hoje em dia sim eu respiro eu escuto antes de dar minha opinião eu pondero pra ver se aquela opinião vai fazer bem pra alguém que não só pro meu ego né que às vezes a pessoa dá opinião só pra dizer que pra parecer um pouco superior àquela situação né ou ou interado né então eu eu faço exercício sempre de me colocar na posição do outro de de imaginar se eu gostaria de estar ouvindo aquilo daquele jeito né aprendi muito a moderar o tom né de tentar falar se for falar alguma coisa desagradável se for muito necessário falar alguma coisa desagradável que seja com um tom mais baixo com um tom mais carinhoso né sem aquela aquele ímpeto não só porque eu tenho razão eu posso botar os dois pés no peito e falar do jeito que eu quiser não é assim né muito bom só que isso vem com a idade né Padine vem com a experiência de vida né vem vem com com os tombos que a vida dá na gente então hoje em dia eu claro que eu não acerto sempre mas eu procuro sim respirar ponderar ouvir ouvir os dois lados hoje em dia na internet principalmente nossa outra coisa que eu tava conversando com a minha noiva esses dias sobre isso porque a gente vê algumas notícias e a gente já toma um partido sem ouvir o outro lado né e às vezes pra você formar uma opinião um pouco mais coerente você tem que ouvir todos os lados todas as as vertentes da coisa tudo e aí isso pode modificar muito a tua opinião então se você vai na impulsividade e já crucifica um dos lados você não deu a oportunidade de você conhecer o outro isso te induz muito ao erro então é um pouco por aí muito bom bom eu noto então assim você é um cara dualista né você pondera o teu lado o outro e se eu disser isso o que a pessoa deve falar e se ela falar que reação vai provocar em mim então assim esse teu mundo de avaliar os dois lados esse teu aprendizado da vida ao seu redor que valores você leva da família pro palco hoje e o contrário que você aprende nos palcos e leva pra casa tem alguma existe essa relação existe muito existe muito assim porque pelo menos pra mim não dá pra separar assim eu principalmente no teatro eu envolvo muito a minha família no que eu tô fazendo e eu sei desse envolvimento eu sei que eles se envolvem e também com os elencos e as pessoas que eu trabalho eu também exerço esse papel muitas vezes da pessoa um pouco mais velha que tenta trazer um pouco de harmonia pra aquele ambiente né então eu então os meus elencos eu gosto quando viram família quando a gente se preocupa um com o outro quando tem algo a mais do que simplesmente ir lá trabalhar e voltar pra sua casa eu gosto desse envolvimento eu gosto dessa interatividade e prefiro quando quando eu sinto que a gente conseguiu transformar isso e ainda no teatro tem o público que eu acho que é um grande barato e que a gente deve um respeito muito grande né eu me preocupo muito com o respeito ao público porque a gente viu nessa pandemia o teatro por exemplo só existe por causa do público nada acontece sem público tiveram muitas alternativas ah vamos fazer a peça online o vídeo da peça a gravação a live enfim mas aí não é nada parecido com o teatro nada parecido com aquele momento e aquele momento só acontece só existe com o público nem que seja uma pessoa assistindo né se tiver uma pessoa assistindo já 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 tem uma interferência brutal naquilo que você vai fazer já tem você tem que saber que você tá fazendo aquilo não pra você não pro teu ego tem que esquecer até que aquilo é é o que vai te dar dinheiro você faz pra aquela pessoa porque ela saiu da sua casa se locomoveu teve a intenção comprou o ingresso e tá lá disponibilizando uma duas horas do dia dela da vida dela pra te ouvir pra ver aquilo que você tá fazendo isso tem um valor muito grande pra gente e eu gosto de estar em cena com pessoas que tem essa essa sabedoria de saber que não é pra gente não é pra gente ganhar prêmio não é pra gente ser elogiado não é pra alimentar o nosso ego né a nossa vaidade não é nada disso né é pra pro público pro público sair de lá modificado feliz ou às vezes inquieto né o teatro se presta a várias coisas né sair de lá mais relaxado né sair de lá mais feliz sair de lá com com ideias né sair de lá com vontade de fazer coisas né então é só pro público então eu gosto muito dessa interação que a gente tem no teatro muito legal bom então assim Pedro por tudo que você falou imagino que você concorde que família e trabalho nos colocam no epicentro do autoconhecimento né eu penso assim porque são as duas variáveis de maior peso no meio das quais a gente tem que se equilibrar e evoluir a partir daí não é exatamente e a gente não não dá para esquecer nem um lado nem um outro né é claro que a gente não tem que se preocupar tanto com o trabalho mas tem que se preocupar com o trabalho e também não pode sufocar a sua família porque a sua família também né são seres que em algum momento vão voar né isso eu só entendi com quando sendo pai e com o crescimento dos meus filhos e em algum momento eu percebi que realmente aquela frase a gente cria filhos para o mundo é muito verdadeira né porque em algum momento eu sinto que a melhor coisa é dar autonomia e deixá-los voar porque eles não são seus né então até esse conceito de família a gente tem que tomar cuidado para não sufocar e não impedir por proteção ou por excesso de zelo ou por amor demais né que a tua família voe e seja feliz também enquanto indivíduos verdade agora dentro desse ponto de vista Matheus já teve algum momento em especial na sua família assim de muita intensidade seja por alegria por drama por aprendizado que você tenha pensado pô preciso levar isso para o palco preciso dividir essa lição preciso compartilhar isso já rolou isso com você em histórias praticamente assim não assim nada que eu me lembre assim mas é tem todo um contexto né que eu acho que faz de um ator as suas experiências próprias as suas vivências vão interferir no seu nível de atuação né então tem nada muito específico mas tem um todo que sempre vão interferir no jeito da gente atuar e quando a gente está em cima do palco mesmo você atuando com técnica isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Antunes Filho e eu tenho sei lá outra outra sensação de ter sido abençoado de ter sido um cara de sorte por trabalhar cinco anos com o Antunes Filho que é um pra mim é um deus é um é um é um papa né foi um um cara que que um brasileiro né que se fosse inglês seria reconhecido como Shakespeare né é um cara impressionante eu tive a sorte de trabalhar com ele cinco anos e então às vezes a gente mais uma vez pensando no público a gente pode atuar com muita técnica né e então você não precisa fazer uma cena de choro e sair de lá triste né contanto que você passe essa emoção pro teu público pro cara que foi assistir e ele acreditar naquilo beleza resultado perfeito você não e às vezes o o Antunes falava assim nossa perguntava pro Adorno você saiu de lá você se entregou você se dilacerou você saiu de lá esgotado ele falava assim foda-se é verdade cara porra você não importa nada agora o cara que foi te assistir saiu de lá emocionado né acreditou naquilo que você tava falando né você levou ele pra aquele lugar que você queria aí sim e você pode sair de cena e tomar um cafezinho bater um papo com o seu colega na coxia dar risada sem isso fazer de você um cara que não tenha respeito por aquele por aquele momento lá no palco então você pode usar a técnica do ator em em favor né desse momento sem que você precise tirar de dentro de você né algum fantasma muito grande né mas é lógico que num contexto geral a gente sempre empresta alguma coisa da nossa vida pro personagem e o personagem de alguma maneira mesmo de sutil empresta alguma coisa pra gente isso aí ó outra internauta aqui ela é de São Paulo capital tem um nome meio diferente Batsu Trense nunca conhecia uma pessoa chamada Batsu não sei se é um apelido se é um nome mas enfim obrigado obrigado pela participação Batsu Batsu Trense ela tá perguntando se você é do bairro da Moca em São Paulo você tem um sotaque bem rebuscado bem pra italiano eu tô com meus amigos da Moca então aí que o sotaque vem mesmo eu sou da Moca na verdade eu nasci no bairro do Braz na rua Piratininga e aí com 4 anos fui pra Moca né então toda a minha a minha infância adolescência foram no bairro da Moca eu estudei nos colégios lá tradicionais colégios públicos tradicionais da Moca no Pandiaca Lógicas no Caruzi no Firmino de Proença frequentei muito o Juventus frequento até hoje quando posso bem menos agora a casa que a gente morava ainda meu irmão ainda mora lá no bairro da Moca então sou da Moca belo é do Principado da Moca Principado da Moca a Marlene a Ariane Sintra ela é de Porto Alegre Rio Grande do Sul ela pergunta algo que de certa forma se respondeu parecido mas não foi exatamente isso porque ela tá perguntando se tem algum papel na sua carreira não o momento que você gostaria de trazer de volta isso que você respondeu ela pergunta se tem algum papel na sua carreira que você gostaria de reviver e por quê? o Miguel da Chiquititas eu gostaria de reviver um momento assim porque fazer fazer sucesso fazer uma novela pra criança é muito legal e do jeito que foi você acaba mexendo com uma geração então as pessoas que tem trinta e poucos anos hoje foram as crianças que assistiram Chiquititas que levam que guardam esse carinho a vida inteira com a gente então os nossos heróis da infância a gente leva pra vida a gente perdeu há pouco tempo atrás Paulo José Paulo José foi um dos meus primeiros heróis porque eu era louco pela Chazão e Xerife eu ficava louco com eles dois na camicleta foram os meus dois primeiros heróis então você fazer sucesso com criança é muito legal e se for sucesso grande como foi Chiquititas você mexe com uma geração eles vão crescer mas vão lembrar de você a vida inteira isso é muito legal verdade Matheus agora existe algo assim muito especial um grande sonho um lugar na sua história que você não quer deixar de ocupar antes de partir algo muito especial pra realizar ainda olha uma das coisas que eu sempre falo assim é a continuidade eu busco isso eu busco estar sempre trabalhando estar sempre fazendo algo às vezes não precisa nem ser tão grandioso assim sabe alguma coisa muito mirabolante mas ter sempre oportunidades de trabalho estar sempre sendo chamado ou sempre sendo lembrado ou sempre atuando ou sempre em algum projeto novo em alguma coisa nova a continuidade eu busco isso então meu grande sonho é estar sempre trabalhando é isso muito legal deixa eu te perguntar uma coisa aqui quem que você acha que é o Matheus Carriere que a vida moldou até aqui como é que você se definiria hoje olha é louco né porque a gente chega numa certa idade e começa a pensar muito sobre isso né porque você começa a fazer um pouco a conta inversa quantos anos ainda me restam com quantos anos de produtividade ainda me restam né e aí você faz começa a fazer esse esse apanhado de quem você é do que você se tornou né então eu acho que que eu eu tenho muito a evoluir ainda tá né eu tenho tenho uma montanha a ser escalada ainda que é que é na coisa da do lidar e de tentar fazer com que eu carregue todo mundo pra um lugar que eu queira ir não ir sozinho né eu não quero me dar bem sozinho eu não quero fazer sabe eu eu cada vez mais eu não quero a coisa só pra mim né eu não quero eu quero a coisa pra todo mundo primeiro pro meu micro né minha família meus filhos principalmente depois pros meus amigos depois a sociedade de si fazer algo relevante que que seja bom pra todo mundo né e e no teatro eu sinto que a gente tem esse poder né de fazer fazendo por exemplo o vendedor de sonhos do Augusto Cury a gente fala sobre essas coisas sobre coisas tão importantes e aí eu me sinto muito importante né nesse momento de vai não tenho nem a pretensão de falar pós-pandemia mas vai que a coisa tá relaxando um pouco e que a gente vai viver de um jeito diferente e que a gente viu o quanto a cabeça do Sam é importante né e os problemas psicossomáticos né as coisas as doenças da cabeça como depressão ansiedade síndrome do pânico tentativa de suicídio né a pessoa desistir da própria vida quanto quanto você quanto é importante pra gente ter a saúde mental não só a saúde física então o Matheus é um cara que se preocupa mais com isso hoje em dia né e e eu tento acertar eu erro muito ainda mas eu 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 sinto que eu tenho a boa intenção eu sinto que eu não quando eu erro eu não erro por ter uma má intenção eu erro porque todo mundo erra e às vezes a gente é toma atitudes que não seriam as melhores né mas eu 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 sinto que quando eu erro eu percebo logo isso já é ótimo eu percebo muito rápido os meus erros e eu tento consertá-los muito rápido também é então é uma coisa que me deixa orgulhoso né é claro porque antigamente eu não era assim eu errava e foda-se eu eu vou dizer pra você eu vou dizer uma coisa pra você eu costumo eu acho que a gente não pode ter medo de errar costumo dizer duas coisas né só perde gol quem chuta pra fazer então se perdendo é difícil sem chutar você não vai fazer nunca e só quebra na pista sem chegar no GP quem entra pra ganhar né se você ficar na plateia você não vai quebrar você não vai pro box você não vai pra caixa de brita então não pode ter medo de errar o erro faz parte da correção do nosso caminho né não posso acelerar aqui tem que entrar mais devagar ali peraí corri muito aqui agora tem que pausar não pode ter medo de errar agora vamos falar de acertos né eu eu acho que o público que te segue que gosta de você do qual você é fã é tem um grande índice de assertividade porque vocês que estão assistindo a gente em todo o Brasil e também na internet o Matheus Carriere é um cara dedicado não ao script né mas é a essência do trabalho é um cara que trabalha com muito amor então para os que já conhecem o teu trabalho e para os que a partir daqui quiserem te seguir eu quero que você dê o seu Instagram porque eu faço questão que as pessoas acompanhem o Matheus é um cara que toda hora tá com trabalhos novos no teatro na televisão divulga nas redes sociais e aí é uma grande chance de você que tá assistindo o programa poder acompanhar isso daí né então fala aí o seu Instagram Matheus legal, legal meu Instagram é arroba Matheus Carriere 1 não Matheus Carriere off ó mudou off de oficial Matheus Carriere off né é OF e o Matheus 100H e o Instagram é uma das ferramentas que a Fazenda me trouxe né eu tinha 15 mil seguidores e passei para quase 2 milhões né e e eu tô tentando fazer dessa dessa ferramenta uma coisa legal pra mim mas uma coisa legal pra todo mundo colocando conteúdos legais coisas positivas é falando daquilo que eu acho importante né informando sobre a a nossa trajetória no teatro com com o vendedor de sonhos começando a viajar novamente em que cidade a gente vai tá é os horários os teatros né então se você quiser saber mais de mim das coisas que eu faço dos valores que eu tenho é eu procuro ser bem verdadeiro tento não fazer publicidade de produtos que eu não gosto que eu não recomende de verdade né tem essa responsabilidade então se eu tiver falando de um produto lá é porque realmente eu eu gostei daquilo né e agora é uma ferramenta nova que eu ainda tô aprendendo ainda apanho um pouco e mas tô é fascinante assim né e é uma exposição que a gente tem que que se acostumar e tem que lidar da melhor forma possível entendendo as pessoas que te adoram gostam de você e entendendo as pessoas que que não gostam tanto é mas peraí uma pausinha aqui vamos repetir vamos repetir o endereço do seu instagram pra galera gravar fala aí arroba arroba matheus carriere of matheus carriere o f o f abreviação oficial que não tem h boa matheus agora fala o seguinte você já me falou quem é o matheus carriere que a vida moldou até aqui vou perguntar uma coisa parecida só que mais profunda tá quem é o matheus carriere que você pretende deixar com o seu próprio legado quer dizer matheus carriere pra história o dia que você partir como é que é aquele matheus carriere que você quer ser lembrado é pra mim é muito importante ser querido né então as pessoas gostarem de mim pra mim sempre foi muito importante então eu quero ser lembrado como aquele cara que todo mundo gostava ou que 90% das pessoas gostavam você tava comigo naquele dia que a gente fez o ratinho e ele ele me falou uma coisa que pra mim vale uma vida ele falou matheus pô você eu converso aqui com as pessoas do SBT pessoal da produção aqui todo mundo que quando eu falei que você vinha todo mundo gosta de você todo mundo acha você um cara boa praça esse tipo de comentário pra mim vale uma vida sabe e eu ouço isso de algumas pessoas pô Matheus todo mundo gosta de você você é um cara legal você não tem crise com ninguém você não trata ninguém mal você trata isso é o que eu busco então quando eu escuto alguma coisa dessa dessa maneira de pessoas que estão falando isso sem precisar falar de um jeito espontâneo natural isso me deixa muito feliz então eu espero isso esse legado modéstia a parte é que todo mundo fala pô Matheus era um cara legal o ambiente com ele era bem leve era bem alegre pô Matheus ajudava todo mundo Matheus tratava todo mundo bem eu quero ser lembrado assim como um cara que foi que era gente boa bom coração por aí legal bom Matheus então cara você tem a certeza que por nós todos aqui do programa do Hora do Recreio com Oscar Pardini por todos que assistiram você em todo o Brasil tá por todos que ainda vão assistir pela internet eu tenho certeza que muita gente vai comentar essa entrevista e vai visitar e vai revisitar porque aqui a gente procura mostrar quem é a pessoa que fez de si mesmo um sucesso e as entrevistas nunca buscam isso os caras querem falar dos dramas dos problemas de família dos traumas é o show do rubu e aqui não aqui é o show da vida e eu acho que tem pouquíssimos espaços hoje que dão essa oportunidade ao público de conhecer as pessoas então pode ter certeza que dependendo aqui do programa você vai ser relembrado sempre como esse ser humano fantástico que você realmente é um cara coerente com seus valores e que por isso soube de fazer de si o sucesso que você é então cara muito obrigado por esse momento por essa oportunidade de te virar do avesso aqui para o nosso público no bom sentido e parabéns a você cara que a gente possa continuar o seu público as pessoas que convivem ao seu redor possam continuar desfrutando dessa luz e aprendendo tudo isso que você tem a dividir tá bom? legal muito obrigado pelas palavras aí de cara mais uma vez muito obrigado pelo convite né eu vejo o teu esforço assim de fazer esse programa e trazer as pessoas mostrando um outro lado deles é é uma iniciativa muito legal e eu fiquei muito feliz quando você me chamou e que bom que deu certo de a gente bater esse papo hoje com certeza foi uma horinha aí não sei um pouco mais um pouco menos mas que foi foi muito prazeroso falar com você e você sabe eu tenho uma admiração por você obrigado você também tá nessa estrada faz tempo e eu eu fico de olho nessas pessoas né que tem essa longevidade assim né que às vezes nem sempre você tá naquele holopote mas você tá sempre ali né buscando o teu objetivo então você é tem sido um prazer esses últimos contatos você foi assistir me deixou muito feliz né eu adoro quando os amigos quando eu convido alguma pessoa assim essa pessoa vai e pô foi muito legal você tá na plateia do Vendedor de Sonhos e e hoje bater esse papo e eu tô à tua disposição pra qualquer coisa que você precisar conta comigo espero que a gente possa fazer outras coisas juntos ainda se Deus quiser e um beijão pra todo mundo aí que perdeu um tempinho aí do seu dia pra assistir essa entrevista espero que todo mundo tenha gostado perdão não assistir uma entrevista como essa é um investimento na própria vida valeu querido obrigado fica com Deus sucesso paz e saúde aí se cuida valeu beijos beijos a gente se vê valeu Matheus Carriere foi muito legal né legais também serão os próximos convidados tem aí grandes atores grandes atrizes esportistas jogadores de futebol escritores me aguarde me aguarde mas eu não posso deixar de aguardar você toda semana porque você é o nosso maior destaque aqui tá bom muito obrigado obrigado também a TV Osasco que produz gera e realiza o Hora do Recreio pra todo o Brasil hein obrigado as retransmissoras a Rede com o Brasil né a TV Com de Santos tá a BSTV que transmite pra todo o litoral sul de São Paulo obrigado a todas as TVs comunitárias do país que retransmitem o Hora do Recreio obrigado a GC Comunicações pelo apoio técnico e obrigado a você porque eu tenho certeza mais uma vez que você vai lá no canal Hora do Recreio com o Oscar Pardino no Youtube assistir esse e todos os outros programas e por falar em outros programas o outro programa o próximo programa sábado 8 horas da noite eu trago uma estrela ela já apaixonou o Brasil e vai apaixonar você também você vai conhecer melhor Suzy Rico nossa eterna paixão do teatro do cinema da publicidade da televisão de todos os lugares você vai se apaixonar é pela pessoa dela que eu vou revelar aqui sábado 8 horas da noite então não perca até lá e a gente se vê tchau desde outubro de 2009 a produtora microondas vem produzindo programas de TV vídeos institucionais comerciais e campanhas de marketing a produtora microondas também tem entre suas atividades a produção de eventos e a locação de estúdios para a produção audiovisual entre em contato conosco e veja como é possível realizar o sonho do seu projeto produtora microondas onde o seu sonho acontece